E aí, enquanto isso, enquanto não grava, eu decidi fazer uma live, mas aí eu tenho que falar baixo, mas aí vocês vão fazendo... Baixem meu aplicativo, vocês também, eu tenho fotos inéditas da Marina. E aí, eu tenho que falar baixo, para não atrapalhar a gravação. Mas aí, a gente faz isso, enquanto a gente não grava, para poder passar um pouco de tempo e mostrar para vocês como as coisas funcionam, entendeu? E agora eu estou lendo aqui os comentários, como você consegue gravar tanto e estar plena assim. Plena, plena. Você tem certeza que eu estou plena? Não estou plena, não. Ludmila! Ludmila, você quer fazer uma live comigo? Você quer fazer uma live comigo, Ludmila? Ludmila, eu tenho que solicitar fazer um ao vivo com você. Espera aí, eu não sei fazer esses troços. Mas, muito jogo. Eu vou chamá-lo de Mila. Não sei se ela ainda está aqui entre nós. Não sei. Ele está brincando, tá, gente? Ai, como é que eu faço isso, gente? Sou muito ruim nessa escuta. Eu sou humorista, você não faz... Ludmila, se você ainda estiver aí, chama para a gente fazer coisa. Ai, caçamba. Espera aí, calma. Sigam a Lilia, viu, gente? No Instagram, sigam a Nani, sigam a Caruso. Ai, caçamba. Não, eu estou toda errada. Espera, gente. 15. Pronto, voltei. Eu depois fui a minha e a Maria. Ok, gente. É ensaiado. Ai, estou bem. Ludmila, cadê tu aqui? Tu ainda está aqui, mulher? Olha a cobre aí. Tá. Eu prometi, gente. Eu prometi. Esse negócio não, tá? Ok, esse que sai o... Sobias vai falar. Eu li que eu estava aqui com a Mariana. Aí, o trabalho de falar o texto... Olha aqui, Calquinho, vê se funciona isso para você. Ele entra dentro do quadro, fechado. Cuidado com isso, gente. Cuidado. Aí. É tudo certo. É... A gente fez com o Bias. Pronto, depois a Valentina. Então, você entra aqui, ó. Entra aqui. Cadê o... Sujou o quadro deles, que já estava aqui. Sujou o quadro deles aqui na frente. Passou o foco. Quem entra cá? Gente, vamos para o próximo prato. Vamos para o próximo prato. Guilherme e Leonardo. Guilherme e Leonardo. Podia ser Leandro e Leonardo, mas não é. Vamos recolher quem já está comendo. É Guilherme e Leonardo. Tchau. Aqui vai ter que gravar. Tchau. 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 O piscadinho foi essa, gente. Nada, tchau. Vai, cala aí. Fala, Tobias. Doutro próximo prato. Desliguei. E você não divulgou o meu aplicativo, Marina? Divulga, faz a propaganda. Baixa o meu aplicativo, o aplicativo só meu, muito legal. Não é Instagram? Muito legal. É muito legal. É muito legal. Dá para baixar no Google Play ou no Apple. Apple o quê? Apple Play não. Você... É Bolstor. É Bolstor. Bruno, cadê os sustos da Marina? Bo! Ai... Nossa, cara, eu te odeio. Pronto. Eu levo susto até assim. Caruso. Fala você, o que você tem para dizer? Fala. Tem 11 mil pessoas assistindo, né? Não é, não é, não é? Obrigado. Às vezes. Obrigado. Deixa eu falar. Ah, você queria falar. Achei que você queria me contar um segredo. Não, olha aqui. Inclusive, vai ter sorteio pra uma pessoa que baixar meu aplicativo conhecer o nome de Noronha, tá? Então não tem vida muito, né? É verdade. É verdade. É mês que vem. Mês que vem. Isso já foi. Fala aí como é que é essa mesa. Noronha é o melhor lugar do mundo. Noronha é o melhor lugar do mundo. Real. E minha pousada? Minha pousada do Bruno é maravilhosa. Você come nesse jantar durante os bastidores? Às vezes sim. Mas a gente acabou de almoçar e eu não... Marina, você não me valoriza. Você não valorizou minha pousada. Uma das melhores pousadas de Fernando de Noronha. Uma das quase... Só na melhor do que a José Maria. E dos meus amigos que todos têm contato. Ou seja... Amigos da ilha inteira, né? Também. Ah, peraí, peraí, peraí. Tem como não amar, gente? Olha isso. Sigam o Marcos Caruso. Pelo amor de Deus. Melhor pessoa desse elenco, tá? Melhor pessoa desse elenco. Melhor pessoa desse elenco. Né? Todo mundo. Então... Ah, tem uma outra perspectiva, ó. Gente, silêncio. Libera o sete, por favor. Eu vou encerrar com câmera. Só o elenco, eu vou embora. Isso é pra quem não enxerga de longe ou de perto, ou o quê? Nosso diretor. É... Olha aí, ó. Olha o meu amigo aqui. Esse aqui é o... É o Baiano. Baiano. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa querida gravação. Tá? E é isso que temos para hoje, um dia longo. Mas... Eu... Acredito. Eu... Acredito. Eu acredito. Beijos.